Olá, você está na Reconect, o seu portal aberto para falar sobre espiritualidade de uma forma leve, plural e livre de preconceito. Você sabe o que é medicina integrativa? Saiba agora na Reconect. Olá, seja bem-vindo. Você está na Reconect, o seu programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Se você perdeu os programas anteriores, se liga aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube Reconect Brasil. Se você quiser escutar o áudio desse programa em qualquer plataforma de streaming preferida sua, Spotify, Deezer, se liga no nosso podcast, que é o Reconect. Não esquece de dar um like, siga nosso canal, é muito importante a sua participação. E estamos aqui sempre comigo, ele, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Devo dizer que você está muito elegante hoje com essa camisa. Hoje a gente trocou, né? É, eu usaria. Usaria, é. Há quem diga que eu roubei de você, mas não. Era minha. Então, galera reconectada, sejam bem-vindos a mais uma reconexão, mais uma busca pela reconexão espiritual. Hoje eu vou me definir como um curioso em homenagem ao nosso grande e talentoso editor Léo, que fica me chamando de curioso nos bastidores dos corredores. Inclusive, o Léo é quase um recém-convertido da espiritualidade. É, isso a gente vai conseguir. É, vamos conseguir. Mas sem delongas, aqui com a gente ele, que é médico especializado em neurologia clínica e pediátrica pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Possui formação em obesidade e síndrome metabólica, obesidade infanto-juvenil, suplementação no esporte, modulação intestinal, auriculoterapia. Essas palavras estão me pegando hoje. Meditação, Max Meditation System TM, Aura Healing, Cristaloterapia, dentre outras várias coisas que nós vamos descobrir aqui, não é mesmo, Bernardo? É isso aí, hoje aqui com a gente, doutor Marcelo Maranhão. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui, obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês. Fazendo uma correçãozinha rápida, a minha especialidade é em nutrologia pediátrica e clínica. É, seja pelo caminho mais difícil, Robert. Mas foi o que chegou aqui, é a minha e as minhas mãos. É Lise Henrique, nossa produtora, sempre dando pegadinhas pra gente travar a língua nela. Geralmente a Reconnection trava línguas espiritual. Eu costumo dizer que é um portal aberto pra gente travar a nossa língua também. Mas é bom, a gente aprende. Doutor Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado. Eu te pedi a começar esse nosso bate-papo perguntando como foi a tua escolha pela medicina, o que te levou à medicina. E mais, como a partir da medicina surgiu esse teu lado espiritualista, espiritual, pra tratar o indivíduo de forma integrativa? É, na verdade eu não sei até que ponto a escolha da medicina foi uma escolha completamente consciente. Eu venho de uma família de médicos. Meu bisavô era médico, meu avô era médico. E aí pulou uma geração, a geração do meu pai. E eu sou o neto homem mais velho e que desde criança falava em fazer medicina. Então foi meio que automático, dentro dessa sucessão familiar, eu fazer medicina. Mas o vivenciar da medicina ao longo da, principalmente ao longo da faculdade, foi um vivenciar que me fez questionar várias vezes sobre a minha escolha. Sempre existia um pouco de inconformidade sobre o que eu pensava e o que eu observava e enxergava com o que me era ensinado dentro da academia. O currículo médico, ele é um currículo muito tradicionalista. É um currículo muito preso a... Não sei se eu posso dizer preso, mas é um currículo que se restringe aos dados científicos puros e secos. Por isso que hoje se fala tanto do movimento de humanizar a medicina. Que a medicina, ela trilhou esse caminho de... Que aparentemente ela foi se desumanizando, né? Ela foi sendo uma ciência que trabalhava muito mais com dados do que com o ser humano em si. E quando eu formei, eu formei com a grande dúvida do que é que eu ia fazer na minha vida. Eu, próximo de formar, eu pensava em fazer pediatria e dentro da pediatria trabalhar com oncologia pediátrica. E aí fui vivenciar um estágio em oncologia pediátrica no hospital de referência aqui do estado do Ceará. E tive uma experiência super interessante, mas comecei a observar os profissionais que estavam trabalhando naquele setor há mais de 30 anos. E eu vi pessoas muito sofridas, muito doloridas, pessoas que tinham 50 anos e aparentavam ter 70. E aí aquilo me assustou, né? Ô, Roberto, né? Gerou um pouco de... Você falou dos médicos. Repulsa, sim. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. Todos os profissionais que estavam naquele ambiente, que o ambiente da oncologia é um ambiente muito permeado por muitas dores. Muitos dores, muitos medos, né? E aí isso me afastou um pouco. E durante o tempo eu fiquei sem saber muito o que é que eu ia fazer. E aí acabei... Eu digo muito que a minha profissão, a minha especialidade me escolheu. Não fui eu que escolhi ela. Acabei de paraquedas numa busca na internet descobrindo a Nutrologia. Para vocês terem ideia, eu vou completar 10 anos de formado. A Nutrologia é uma especialidade médica que tem mais de 35 anos. E eu formado nunca tinha ouvido falar em Nutrologia. E aí a Nutrologia abriu uma porta enorme para mim. Que foi de trabalhar o conceito de saúde a partir de algo que não era. Para definir o diagnóstico de uma doença que precisava necessariamente de um remédio ou de um procedimento. E meu trabalho estava terminado. A Nutrologia me abriu a porta para entender o trabalho do médico de uma forma muito mais ampla. E aí a Nutrologia foi que acabou me levando para a medicina integrativa. Eu acredito que às vezes o nosso caminho ele é adubado pelas nossas dores. E aí já formado eu passei por alguns percalços pessoais, problemas de saúde sérios. E nesses problemas de saúde a medicina tradicional que eu tinha estudado tão a fundo não me trouxe as respostas que eu queria. Então mais uma vez eu fui jogado nesse mundo, nessa abertura de mundo que é a medicina integrativa, que trouxe a resposta para mim. E aí naquele momento eu disse, não, eu tenho que tentar também trazer a resposta para outras pessoas a partir disso. Mas doutor, o que é exatamente medicina integrativa? Ainda é um paradoxo? A medicina integrativa existe muita confusão. Medicina integrativa não é uma especialidade médica. O médico ele não pode se especializar em medicina integrativa. Porque a medicina integrativa é uma abordagem. E você pode praticar a medicina integrativa em qualquer especialidade. A medicina integrativa é um movimento que ele começa principalmente nos Estados Unidos a partir da leitura de que a medicina convencional ocidental, do jeito que existe, ela não está solucionando os problemas de saúde das pessoas. E pior, não está solucionando as questões de saúde da sociedade, da população. Os sistemas de saúde no mundo inteiro são falidos. A lógica da saúde que trabalha com exames e com prescrição de medicação é uma lógica que não está resolvendo o problema. Então começou-se a se pensar o que tinha acontecido de errado no passado que precisava ser corrigido. E aí o que se percebeu é que em algum momento na história nós deixamos para trás a atividade médica da forma mais pura que existia. Que era o médico que realmente conhecia a pessoa que ele ia cuidar. Não era a pessoa que ele ia passar um remédio. Era a pessoa que ele ia cuidar. Ele ia cuidar da saúde daquela pessoa. E aí existem vários estudos, várias hipóteses. Tem gente que diz que foi a partir da Revolução Industrial e da mecanização, inclusive da medicina. Alguns, e aí como programa a gente vai falar sobre espiritualidade. Alguns remontam à época da Inquisição, onde a igreja deteve o poder sobre a emoção, o sentimento e a espiritualidade e a medicina, ela tinha que cuidar simplesmente do campo físico. Quem queria cuidar do campo físico e do emocional e espiritual era curandeiro, era xamã, era bruxa, então a Inquisição perseguia. Então houve esse distanciamento. Que é um distanciamento que na verdade todo mundo perde. O médico perde porque ele não olha o paciente de forma integral. O paciente perde porque se ele quer cuidar do físico, ele vai no médico. Se ele quer cuidar do emocional, ele vai no psicólogo. Porque se ele quer cuidar do espiritual, ele vai num padre, num pastor, vai em busca de alguma religião. E o ser humano, de uma maneira mais ampla, ele não é cuidado por ninguém. Então a medicina integrativa surge como um resgate dessa abordagem médica. Mas o senhor fala como se fosse um consenso. É um consenso em relação aos médicos? Aquele princípio de Descartes de mente e corpo muito divididos, essa dualidade, ela não é praticada pela maioria ainda? É assim. Se a gente pensar no conceito atual de saúde pela Organização Mundial de Saúde, ela conceitua como saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. E não simplesmente a ausência de doença ou de sintomas. Esse é o conceito da Organização Mundial de Saúde. E a gente, quando a gente escuta isso, a gente pensa, nossa, esse conceito é novo, é arrojado. Esse conceito, ele é de 1947. Então tem mais de 70 anos que a gente tenta caminhar. Isso. A Organização Mundial de Saúde é a organização que direciona a saúde do mundo inteiro. E ela é feita por todos os profissionais de saúde, inclusive os médicos. Então você dizer que não é da alçada do médico discutir espiritualidade, discutir emoção, discutir mente, você está indo contra o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. Então o médico tem que discutir espiritualidade? Sim, ele tem que discutir espiritualidade. Espiritualidade é inerente do ser humano. Se é inerente do ser humano e eu vou cuidar do ser humano, eu tenho que discutir espiritualidade, sim. Algo que tem que ficar muito claro é que discutir espiritualidade não é discutir religião. Não é discutir dogma religioso. Principalmente quando a gente trabalha isso dentro do conceito de saúde e da atuação médica. Discutir espiritualidade é discutir algo que é importante para o indivíduo que tem que ser levado em consideração. Eu não posso simplesmente fazer de conta que aquilo não existe. Agora, doutor, para os nossos queridos reconectados aqui que vivenciam na prática a questão de precisar de um médico, de ir no consultório, é o que se vê, na grande maioria, pelo menos é uma impressão que nós temos, é aquela consulta fast food de cinco minutos. Então o que se compreende é que na prática a medicina integrativa, por mais que esteja lá na Organização Mundial de Saúde como uma diretriz, eu não sei exatamente se o nome é isso, ou pelo menos um caminho a ser dado para o tipo de atendimento, ele não é usual, não é o que acontece. Isso vai mudar, tem mudado, ou a médio e longo prazo, essa possibilidade é mínima. Porque hoje a gente não vê isso, é raro. É tanto que medicina integrativa é uma coisa que a gente ouve muito pouco falar. E médicos que compreendem o ser humano como algo muito mais complexo do que só uma máquina, é muito difícil também da gente ver. Então na prática isso funciona? É assim, a gente tem que ter uma leitura muito clara de que mesmo dentro da medicina, que é uma profissão, que tem uma instituição que rege a medicina, a medicina sofre influência dos mais diversos interesses. Se a gente for pegar o Sistema Único de Saúde, uma consulta médica é paga entre 10 e 20 reais. Um exame é pago às vezes até mais de mil reais. Então o que é que o sistema está dizendo para os profissionais? Que é mais importante fazer um exame do que ter uma consulta médica de qualidade. Sim. Tá certo? Então isso é uma lógica de sistema. Existem interesses diversos atrás disso. Eu tenho mais estudos dizendo que um ansiolítico é efetivo na ansiedade ou mais estudos dizendo que a meditação é efetiva na ansiedade? Muito mais estudos dizendo que o ansiolítico é efetivo. Não é que eu não tenha da meditação, mas o ansiolítico eu tenho uma indústria farmacêutica que está por trás, que está bancando aquela pesquisa. Para eu fazer uma pesquisa sobre meditação, eu tenho que ir atrás de verbas que são escassas. E aí a gente acaba que, por exemplo, no Brasil a gente tem muito pouca coisa. A gente tem a Unifesp e a USP fazendo algumas pesquisas. A gente tem, por exemplo, pesquisa na USP que estuda até o poder do passe magnético e do passe espírita na cura. A gente tem centros de saúde pesquisando as diversas práticas que podem auxiliar na cura do indivíduo. Mas essas pesquisas a gente tem que acabar esperando elas acontecerem fora. Mas, Marcelo, antes dos medicamentos serem colocados à venda, você falou nas pesquisas dos medicamentos, eles são comparados com a sua eficácia com os placebos. Sim. Segundo a última pesquisa feita em universidades do Canadá, Montreal, Estados Unidos, inclusive publicado pela BBC News, amplamente falassem pela BBC News, os placebos estão superando as químicas. Então, por exemplo, só no fato do paciente estar sabendo que está participando dessa pesquisa, ele tem uma melhora bem mais eficaz do que se estivesse tomando efetivamente o medicamento. Então, partindo desse princípio, há alguns procedimentos terapêuticos. Eles podem ser placebos? Olha, o que é o conceito de placebo? O conceito de placebo é uma terapia que, entre aspas, seria falsa. Eu dou uma pílula de farinha para aquela pessoa e vou ver se aquela pessoa vai melhorar ou não. O filho do Roberto já curou uma dor de cabeça minha, dando tic-tac. Foi. Eu sempre falo se isso funciona. A pergunta é, isso é falso? Ou quando a gente pensa nesse conceito de saúde, que é o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Se eu cuidar do mental, do emocional e do espiritual, eu preciso objetivamente de um fármaco que vai cuidar do físico ou eu consigo equilibrar todo o meu sistema? Esse é que é o grande questionamento do placebo. Por exemplo, você tomou um tic-tac e a sua dor de cabeça passou. A sua dor de cabeça estava sendo causada por quê? Será se algum estado ansioso estava causando isso? Será se algum estado de tensão estava causando isso? Até que ponto você parar e dizer não, agora eu vou melhorar da minha dor de cabeça fez você melhorar da dor de cabeça? Mas é que eu te pergunto, algumas terapias, você fala o nome de nenhuma, obviamente, né? Elas podem também ter um efeito placebo? Nesse conceito placebo da ciência, sim. Sim. Mas quando a gente trata isso em termos populacionais, a gente diminui a significância desse placebo. Porque quando eu faço, por exemplo, uma pesquisa com meditação, onde eu avalio duas mil pessoas e eu avalio que a meditação trouxe um impacto positivo para aquelas pessoas analisadas, não é simplesmente uma indução. Existe algo naquele processo meditativo que provocou uma mudança real naquelas pessoas. Talvez eu não tenha ainda capacidade científica para detectar o que foi. Mas que existe um efeito positivo, existe. Mas doutor, também pode ser uma indução coletiva. Mas a minha pergunta é o seguinte. O intuito da medicina não é tratar dos sintomas e curar o ser humano, curar o indivíduo. Então, se por efeito placebo, se por indução, seja o que for, se o objetivo é alcançado, não é isso que importa? Sim, é isso que importa. Mas quando a gente fala em termos técnicos, dentro da medicina, a gente também não pode correr o risco de aceitar todo tipo de procedimento, simplesmente porque tem uma intenção boa. E porque funciona. Se não vai fazer mal. Não, e se funciona. Se funciona, a gente tem que aceitar. Porque, na verdade, a medicina é um processo científico. E a gente precisa de alguma comprovação científica da eficácia daquilo. E uma coisa que funciona para você não necessariamente funciona para o Bernardo ou funciona para mim. Isso também vale para a medicação. Mas a gente tem que trabalhar isso em termos populacionais. Eu tenho que ter um nível de segurança de que aquele procedimento, aquela terapêutica, ela tem o menor risco possível com a maior efetividade possível. Não existe nada em medicina que seja isento de risco ou com 100% de efetividade. Mas existe uma margem que é aceitável. Segurança. E isso a gente tem que trabalhar também nas terapias integrativas, de uma maneira geral. E nas terapias integrativas? hoje, quais são as terapias não científicas que são aceitas ou que são adotadas através da medicina integrativa? Olha, quando a gente fala em terapias integrativas, é um mundo enorme. O Brasil, ele já tem... No SUS são 29, né? No SUS hoje são 29. Isso foi ampliado há alguns anos. E aí, dentre elas, está constelação familiar, está reiki, está acupuntura, está homeopatia, fitoterapia, tem uma série de coisas. Biodança, terapia comunitária, né? Nem todas essas terapias, elas são, por exemplo, validadas internacionalmente. Sim. Elas são terapias que a gente tem estudos locais, tem aplicabilidade, mas elas não necessariamente são terapias completamente validadas internacionalmente, com estudos amplos, publicados em revistas indexadas. Por isso, a resistência é tão grande do meio acadêmico de aceitar uma série dessas terapias. Mas, por exemplo, a acupuntura, até a década de 70, não era aceita por sociedade nenhuma. Hoje, a acupuntura é especialidade médica. Medicina integrativa não é, mas a acupuntura é especialidade médica. Então, se eu quiser, eu posso ser especialista em acupuntura. Então, assim, isso é um processo de construção. É um processo onde aquele saber, que muitas vezes é um saber que vem de um saber popular, ele vai chegando na academia, ele precisa de um tempo de maturação da técnica para essas técnicas serem desenvolvidas, para serem testadas, e para isso poder ser validado. Eu, particularmente, eu entendo as restrições do Conselho Federal de Medicina, de boa parte dos médicos, mas eu acho que simplesmente colocar um empecilho, uma barreira nessas práticas, sem permitir que isso adentre na academia para ser pesquisado e para ser maturado, a gente está impedindo o progresso. Mas, Marcelo, eu estou falando, a gente está tratando de Marcelo, mas se você sobreviver de doutor Marcelo, eu acho que está elegante, doutor Marcelo, né? É um jovem, jovem doutor. Falou que tem 10 anos de formada, pronto, formou com 20 anos de idade. Marcelo, mas existe uma preocupação como esses profissionais vão ser preparados, capacitados e certificados pelo SUS, por exemplo, é diferente você ter uma formação médica em qualquer instituição que for, porque a gente sabe que faculdade de medicina você está no mínimo 7 anos, 8 anos para que o mercado de trabalho dá um carimbo lá de CRM. Então, como vai ser esse controle, como se dá esse controle, por exemplo, onde um médico vai encaminhar, você está precisando aqui de um reiki. Então, como garantir que esse profissional que vai aplicar um reiki, vai aplicar uma auriculaterapia, ele será capacitado, ou bem capacitado para atender a população? É assim, hoje o que a gente tem no Brasil de experiência mais consolidada é o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, que tem um serviço de medicina integrativa, inclusive com a pós-graduação em medicina integrativa para profissionais de saúde. Como é que eles trabalham lá? Eles exigem que os profissionais, independente de estarem aplicando práticas integrativas ou não, sejam profissionais de saúde. Então, esse profissional, para ele atuar dentro do serviço de saúde, ele tem que ser profissional de saúde, e aí, além de profissional de saúde, ele tem que ser capacitado em alguma área. O grande questionamento é que, para a acupuntura, a gente tem organismos de regulação, para a fitoterapia, a gente tem, para a homeopatia, a gente tem, para a reiki, a gente tem institutos sérios que trabalham reiki, mais constelação familiar. Constelação familiar, a gente tem institutos, mas a gente tem uma série de formações em constelação familiar, onde a pessoa, teoricamente, no final, ela está capacitada, mas a gente não sabe como é que foi essa capacitação. A minha visão é que tudo isso faz parte de um processo de maturação do próprio serviço. Isso é algo que a gente também está descobrindo como é que vai fazer. a gente tem uma diretriz ministerial que abre o serviço único de saúde para essas 29 áreas, para essas 29 atuações, mas a regulamentação disso ainda está sendo construída. Como isso vai ser aplicado objetivamente dentro do sistema de saúde, ainda está sendo construído. E ainda está sendo construído também até a previsão orçamentária. A gente tem uma diretriz ministerial, mas não tem dinheiro direcionado para isso, não. Então, assim, pode fazer, mas como vai ser feito, aí é outra coisa. Então, é algo que ainda está engatinhando. A gente não tem resposta para absolutamente tudo. Doutor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Algumas práticas da medicina alternativa me parecem que também dependem da fé do paciente. Fé lembra muito espiritualidade, fé e ciência. Elas podem se fundir, é saudável ou são duas coisas que cada um tem que ficar no seu lugar? como é que isso funciona? Agora, você responde já, já, porque a gente vai para os comerciais. Já acabou o primeiro bloco. Muito bom. É, rapidinho. Quando acaba rápido é que o papo está bom. Então, não sai daí. Hoje a gente está falando sobre medicina integrativa com o doutor Marcelo Maranhão. O papo está muito bom. Voou aqui o primeiro bloco. Não sai daí que a gente volta já, já. voltamos, você está na Reconect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Lembrando que se você perdeu o primeiro bloco deste programa ou programas anteriores, você vai aqui nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, Reconect Brasil. Só coloca lá Reconect Brasil que é o primeiro que vai aparecer logo no topo. Não esquece de seguir nosso canal, se inscrever no nosso canal para ser avisado. Ativa lá o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo. Então, se você não quer ver a nossa carinha bonitinha na sua TV ou no seu celular, então você pode ouvir o áudio desse nosso bate-papo como dos bate-papos anteriores no Reconect. O nosso podcast no Spotify, no Deezer. Está aqui com a gente hoje o doutor Marcelo Maranhão falando sobre medicina integrativa. Então, antes da gente ir para os comerciais, o Roberto Quasimberbe que hoje ele está bem estranho com essa barba curta. Estou estranho? Roberto, a gente trocou. Hoje eu deixei minha barba longa. Estou com roupa colorida. Eu gostei da blusa. Pois é, eu gostei da toda minha empresa, mas a gente trocou. Então, hoje você fez a barba curtinha, está com a blusa neutrinha. Hoje eu estou mais clean. Clean não está. Mais jovem, eu fiquei jovial. Ficou, ficou melhor. Ficou bem melhor. Parabéns, está legal. Muito obrigado. Hoje, na gente de comercial, você fez uma pergunta para o doutor Marcelo que eu achei bem bacana. Você pode refazer? Posso, vamos lá. Na verdade, me corrija se eu estiver errado, mas o que é que me parece que muitas práticas dependem muito da fé do paciente ou de quem está buscando aquela prática. Fé é espiritualidade. Fé é uma crença pessoal. Ciência me parece outra coisa. Então, assim, existe muito essa coisa de querer unir, fazer o casamento da ciência com a espiritualidade, da ciência com a fé. Esse casamento é saudável? É interessante que as questões de crença sejam cientificadas, se essa palavra existe, sejam explicadas de forma científica ou cada um no seu quadrado, tudo convive harmoniosamente, a questão do que você acredita e do que é explicável. Como é que isso funciona? Antes da gente entrar nesse ponto, quando você fez a pergunta no final do bloco passado, você me perguntou sobre as práticas alternativas. Alternativas. E essa palavra é importantíssima que ela fique muito clara. Nenhuma dessas práticas é alternativa. Alternativa é pejorativa? Não, não é pejorativa, mas ela leva a um erro de compreensão. Por quê? Não é porque eu estou fazendo um reiki que eu tenho que deixar o tratamento médico. Então, não existe alternativa de tratamento. Perfeito. Não existe soma de tratamento. A gente fala só um parênteses, a gente fala sempre aqui para os terapeutas, olha, mais uma questão que nos preocupa, mais de uma vez a gente falou isso. Quando a pessoa vai lhe procurar com problemas graves como depressão, pode levar ao suicídio e vários outros problemas e ela lhe tem como uma terapia definitiva, isso é saudável? E todos, graças a Deus, disseram não. Inclusive, a gente teve uma entrevista com um médico também, o doutor Celso Fortes, que ele é xamã, e ele descobriu o xamanismo por uma doença terminal que ele teve e ele se curou, mas a gente deixou bem claro e ele também concordou muito com a gente com a questão dele. Continue com seus tratamentos, continue com seu médico. Inclusive, se você perdeu essa entrevista com o doutor Celso Fortes, vai lá no nosso canal do YouTube que tem lá xamanismo doutor Celso Fortes. Então, até esse termo, mas agora é um termo novo, é medicina integrativa, mas é isso mesmo, é uma compreensão de integrar realmente todas essas práticas e todos esses aspectos. Quando a gente trabalha com um termo alternativa, a gente está cometendo o erro de separar de que é uma coisa ou outra e, na verdade, não é. O ser humano, ele tem o direito e ele tem a capacidade de gerir a própria cura, né? E aí ele vai buscar ajuda e aí ele busca ajuda com o médico, ele busca ajuda com o terapeuta, ele busca ajuda com o psicólogo, ele busca ajuda com o xamã, ele busca ajuda com a mãe santa. São inter-terapias, na verdade. Então, todas elas se casam e se complementam em prol de um indivíduo, né? Então, não é a medicina contra o xamanismo. Não, é tudo junto a favor de um indivíduo só, né? E aí você me perguntou sobre a questão da ciência e da espiritualidade, da fé, né? E aí, assim, há pouco tempo a gente tem se deparado com alguns dados científicos que surpreendem a comunidade científica e médica do mundo e aí tudo que surpreende gera uma certa rejeição também, né? Ah, não, deve ter alguma coisa errada nisso aí, né? E uma das coisas que surge como uma mudança de paradigma muito importante é o surgimento do QS. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Que é o quociente espiritual. Já ouviram falar de QI? Já. O quociente de inteligência. E o emocional também, né? O QE, que é o quociente emocional. Então, a inteligência operacional, que é o QI, a inteligência emocional, que é o QE. Mas, se eu não me engano, em 2000, uma cientista londrina publicou um trabalho muito amplo falando sobre o quociente espiritual. Bacana. Sobre a inteligência espiritual. Ela é neurocientista e o que foi que ela postulou nesse estudo? Que a inteligência operacional, ela é uma inteligência que acontece neurologicamente a partir de um impulso linear. Então, tem o neurônio A que percebe alguma coisa, ele ativa o neurônio B, que ativa o C, que ativa o D, e aí eu tenho essa cadeia de transmissão neuronal. Isso é o QI. O QI funciona assim. O quociente emocional, que é a inteligência emocional, ela funciona neurologicamente de outra maneira. Esse impulso elétrico nos neurônios, ele acontece em rede. Então, a partir do estímulo no neurônio A, esse neurônio ativa os neurônios B, C, D, E, F, G, H, vários outros que vão acionando vários outros. Então, eu tenho um processo de decisão neurológica, mental, muito mais ampla. Onde eu vou analisar não apenas a questão operacional de pegar essa xícara daqui e colocar pra cá. Mas tudo que está envolvido nisso. Todas as questões emocionais, comportamentais, sociais. Por isso que a inteligência emocional hoje é tão discutida. Porque é a maneira como a gente interage no mundo. Se bater uma porta, será o vento ou será o espírito? A gente começa... Estou brincando, doutor. E aí tem um terceiro componente... Sim. Tem um terceiro componente que é o espiritual, que ela coloca que os nossos neurônios, por serem elétricos, eles também são magnéticos. Tudo que tem eletricidade gera magnetismo. Está certo? E magnetismo é vibração. Então, os neurônios, eles não fazem condução apenas elétrica. Eles também fazem condução vibracional. No quociente espiritual, ele coloca que é a capacidade do ser humano de alinhar os neurônios em um certo padrão vibratório. E aí, a partir desse momento, eu não tenho mais aquela história de que uma área do cérebro que está decidindo. Todo o sistema nervoso do corpo decide. Então, o neurônio que eu tenho lá no dedão do pé também está participando dessa decisão. Esse quociente espiritual, segundo essa autora, que é a Dana Zohar, ele fala que é a nossa capacidade enquanto ser humano de viver numa realidade X. E quando aquela realidade X não nos atende mais, a gente expande para viver na realidade Y. É isso que nos disfere dos outros animais. Porque os outros animais também têm algum tipo de inteligência emocional. Se a gente olhar para um cachorro, o cachorro, ele sabe como ele vai se comportar, ele tem o medo, ele tem as reações. Mas quem tem capacidade de entender a realidade e expandir essa realidade é o ser humano. E essa capacidade, segundo a doutora Dana, é uma capacidade que vem a partir dessa condução vibracional. E aí é onde é que eu quero chegar com essa história toda. Que essa condução vibracional é o mesmo padrão vibracional que a gente observa nos estados meditativos profundos, no transe mediúnico, nos transes, nos mais variados processos espirituais e religiosos. Então, quando eu estou num templo ou numa igreja que eu estou extremamente conectado, que entre aspas aquilo poderia ser entendido como um processo intuitivo, como um transe, na verdade eu estou manifestando esse padrão vibracional que é inerente meu. é uma habilidade minha. É focado, por exemplo, o senhor está falando como se fosse realmente focado no homem. Sim. É uma vibração minha, algo pessoal. E Deus? E a espiritualidade? Chego já na questão do Deus. E aí esse padrão é um padrão meu. Está certo? Que eu tenho a capacidade de desenvolver. Eu tenho a capacidade de manifestar. E quando eu manifesto, eu acesso uma realidade que é maior do que a realidade que eu vivo. Por que eu estou falando isso de realidade? Porque se... E aí tem um estudioso das religiões comparadas aqui. Quando a gente vai estudar algumas coisas de religião, a gente sempre se depara num momento onde Deus é o desconhecido, é o que eu não consigo explicar ainda. É aquela realidade a mais que eu sei que tem influência sobre mim, mas que eu não consegui acessar ainda. eu não posso lhe dar uma resposta científica se nesse momento de alinhamento vibratório eu estou em conexão com Deus ou não. Porque eu não acredito que em breve nós chegaremos ao ponto de que a ciência irá provar a existência de Deus. Talvez isso chegue algum dia, mas eu não acredito que em breve. Até porque a nossa capacidade de compreensão precisa se expandir muito ainda para a gente entender o que a gente está buscando enquanto Deus para depois tentar provar se existe ou não. Mas esse entendimento de que a gente tem a capacidade de expandir a nossa consciência e buscar fora resposta para o que a gente precisa dentro me parece muito com o processo de espiritualidade. Me parece muito com o processo de fé, de crença, de você entender que você pode a partir da sua realidade se expandir e encontrar respostas. Se essa resposta está no meu inconsciente, se essa resposta está no inconsciente coletivo que a quântica fala tanto, ou se essa resposta vem de um ser supremo que poderia ser caracterizado como Deus, eu não posso dar a resposta. Mas esse processo para mim se parece muito com o processo de espiritualidade. Verdade. Mas o que eu perguntei foi o seguinte, é necessário ter essa resposta? O senhor falou que a curto prazo a ciência não vai conseguir provar a existência de Deus. É preciso provar a existência de Deus. Quando a gente fala Deus, a gente fala de um ser superior. Alá, Deus, enfim. É preciso provar, é preciso ter essa fixação em provar a existência da espiritualidade. Não basta vivenciá-la. É necessário que a ciência prove que há algo para além daquilo que a gente possa perceber? Ou é necessário somente viver essa espiritualidade, ter a sua fé e também acreditar na ciência e conseguir conviver harmonicamente? dentro da medicina eu acho essencial que a busca não seja pelo provar, mas a busca seja pelo respeitar a individualidade. Quando a gente começa a trabalhar com a medicina direcionada para o indivíduo, independente se eu como médico eu tenho evidência científica ou não, que Deus existe ou não, mas que para aquela pessoa Deus existe a realidade que eu vou trabalhar é que Deus existe. Até o que impacta na vida dela, para ela existe. Não, e eu estou tratando aquela pessoa, eu não estou tratando a partir da minha convicção, eu estou tratando a partir da convicção dela. E aí tem mais um detalhe, o Deus que existe para ela é o Deus dela e eu não tenho o menor direito de traçar julgamentos a respeito do Deus dela. Se ela professa Deus a partir de alguma religião e essa religião tem dogmas, eu tenho a obrigação de tratá-la também a partir daqueles dogmas. E não de dizer não, tudo isso que a sua religião diz está errado, você não pode seguir nada disso. Muito pelo contrário, quando eu faço isso, eu acabo fazendo uma quebra no que é mais importante para a medicina integrativa, que é o vínculo entre o médico e o paciente. É o vínculo de confiança. É onde o processo de cura acontece. Um dos grandes pioneiros da medicina integrativa no Brasil, que é o doutor Paulo de Tarso Ricchieri, que é o chefe do Serviço de Medicina Integrativa do Einstein, ele publicou um artigo há pouco tempo, eu posso até depois disponibilizar para vocês colocarem no Instagram, onde ele faz o paralelo entre a medicina e a medicina integrativa e a educação. E aí ele diz que a medicina, na ótica da medicina integrativa, o médico, ele tem o papel de trabalhar em prol da cura, mas ele trabalha muito menos enquanto curador e muito mais enquanto educador e facilitador. Ele é um agente para instruir o indivíduo para que ele possa buscar a própria cura. e isso é muito importante porque quando a gente pensa, por exemplo, que a grande maioria dos pacientes não fazem só o tratamento médico, também buscam outras terapias e a grande maioria dos médicos não sabem que os pacientes buscam as outras terapias, eu como médico corro risco de, em algum momento, perder o time do tratamento desse paciente, eu perco a oportunidade de dizer, por exemplo, isso que você está fazendo pode não ser tão legal, mas você pode buscar isso que também pode ser legal, pode ser positivo. Por exemplo, tratamento com câncer, a gente tem pesquisa que fala que até 96% dos pacientes com câncer também fazem práticas integrativas e que desses 96%, mais de 80% não contam para os seus médicos. Nossa, é muito alto. e quando a gente fala de câncer, de um tratamento para um câncer que é uma doença tão grave, o médico não ter noção que o paciente está se submetendo a outros tratamentos que podem influenciar no tratamento como, por exemplo, a quimioterapia, isso é muito grave. Entendeu? Por exemplo, a fitoterapia é algo fantástico que eu uso no meu consultório, mas existem fitoterápicos que eu não posso usar em determinados pacientes. Se aquele paciente ele usa e eu não sei isso, eu perco a chance de dizer para eles isso não é bacana, mas você pode usar isso que é bacana. Está certo? Essa terapia aqui talvez não lhe ajude nesse momento, mas tem essas outras que podem lhe ajudar. Esse tipo de relação é que a medicina integrativa tenta buscar, onde o médico ele é um agente catalisador desse processo de cura que é feito pelo próprio paciente. Eu não tenho capacidade de curar ninguém. Mesmo dentro das práticas integrativas e aí dentro das práticas integrativas às vezes a gente usa o termo muito do curador, vai procurar um curador, ele é um agente de cura, mas ele não é a cura. Ele não vai tocar o dedo e curar o paciente. Mas sabe quando você fala por exemplo fitoterápicos? Fitoterápicos é uma coisa muito científica, porque muitos remédios vieram das ervas. A grande maioria. A grande maioria vieram das ervas. Quando você fala cromoterapia também já foi algo bem amplamente estudado. Agora quando vem o SUS recentemente e regulamenta pelas medicinas integrativas a imposição de mãos. Que pode ser que vai bem além do reiki, vai para passe. Aí eu já estou começando a mexer mais com a espiritualidade. Então como foi isso para a classe médica? Regulamentar o SUS, Ministério da Saúde regulamenta passe. Isso ainda hoje é um grande rebuliço. Conselho Federal de Medicina que a gente tenta entender a posição mais restritiva do conselho, porque ele realmente regulamenta uma profissão que é uma profissão muito séria, mas eu tenho minhas críticas pessoais a esse movimento tão retrógrado. Isso foi um grande rebuliço e continua sendo um grande rebuliço na área médica. Mas como eu falei, a gente tem, por exemplo, um centro de estudo de passe magnético dentro da USP em São Paulo, dentro da Faculdade de Medicina. E a gente já tem estudos publicados do efeito do passe em estados ansiosos, em depressão, em insônia, em dor crônica. Então não é uma coisa absolutamente não provada, não. A gente tem estabelecido evidências médicas sólidas que a gente pode espalhar isso. Ainda estão em construção, mas já tem estudo já, a coisa está caminhando. E aí assim, a espiritualidade a gente não pode necessariamente provar, mas quando a gente trabalha com passe, que a gente, a partir do passe dentro do ambiente religioso, a gente olha para a questão espiritual, mas dentro da academia a gente pode olhar para magnetismo, a gente pode olhar para física quântica, a gente pode olhar para ciências que podem ser medidas. E aí independente se aquele paciente está recebendo baseado no magnetismo ou na espiritualidade, o efeito ele vai ser positivo. A gente prova que a gente pode provar, o que a gente não pode provar, a gente não pode provar. É como o senhor falou, o foco no paciente, na melhora dele. O foco no paciente. Dentro da sua prática de medicina integrativa, sendo bem pragmático, o senhor percebe que a taxa de sucesso é maior do que da medicina tradicional? Percebo. É muito complicado dentro de um consultório médico, até porque eu sou regido pelo conselho de medicina, então eu não posso enquanto médico estar exercendo uma série de práticas que poderiam me complicar judicialmente. Mas, por exemplo, nos meus créditos você disse que eu tenho formação em auriculoterapia. A auriculoterapia é um sistema de acupuntura da medicina tradicional chinesa onde eu tenho toda a representação dos meridianos no corpo da orelha. Eu uso auriculoterapia no meu consultório. O senhor que aplica? Eu que aplico. Eu recebi uma paciente recentemente porque, na verdade, a minha formação acadêmica, a minha especialidade é em nutrologia. Mas eu me digo cada vez mais generalista. A nutrologia foi um caminho e eu estou cada vez mais voltando a ser generalista do que especialista. e eu tenho recebido uma série de pacientes que não me buscam essencialmente pela nutrologia, mas pelo generalista, pelo cuidado com a saúde de uma maneira geral. Me procurou uma paciente para ajudar no tratamento para parar de fumar. Uma paciente extremamente ansiosa, tomando diversas medicações, com acompanhamento com o psiquiatra, com acompanhamento com o pneumologista, e veio me procurar porque ela queria parar de fumar e não estava querendo tomar mais remédios para parar de fumar. E aí, dentro desse contexto, com o quadro geral dela, nós juntos chegamos à conclusão que o estado ansioso dela era o grande nutridor do hábito dela de fumar. Então, vamos tentar tratar um pouco mais desse estado ansioso e não colocar tanto peso no fumo assim. Depois, a gente vai trabalhando o fumo. e na primeira sessão, eu fiz uma sessão de auriculoterapia para ela. No dia da sessão de auriculoterapia, ela esqueceu de tomar os remédios para dormir e dormiu sem medicação nenhuma. Entendeu? A auriculoterapia é milagre? Não é milagre. Isso acontece em todos os pacientes? Não, não posso garantir que todo paciente com auriculoterapia vai dormir sem medicação. Mas, para essa paciente, o processo que ela vivenciou, onde? Teve a estimulação da auriculoterapia, mas ela também parou e voltou para si. Ela fez um processo de respiração. Ela silenciou durante 30 minutos a sessão de auriculoterapia. Tudo isso contribuiu para naquele dia ela dormir sem medicação. Eu posso negar esse benefício para a minha paciente? Não posso negar esse benefício. É o que a gente falou, mas se funciona, se impacta na verdade de forma positiva. Uma informação que chegou agora fresquinha da produção. A Elisa toda vida dando pegadinhas. Eu vou ler porque chegou agora. segundo o livro Um Centista no País das Maravilhas do cientista Herzart Ernst que ele se dedicou 20 anos a testar exaustivamente a homeopatia, a acupuntura, a reiki, cura espiritual, etc. Que diz ter concluído que nenhuma delas tem eficácia comprovada. Você sofre críticas em relação a isso? Por exemplo, a pessoa que vai ler sobre isso, que é um cientista que se dedicou, não sei nem porquê que ele fez isso, mas se dedicou 20 anos. Ele não queria provar que dava certo. Ele queria provar que não dava certo. Mas era um cientista que na verdade é um livro que já está inclusive em edições bem avançadas. Vendeu muito bem esse livro. Então o que o senhor acha? Como médico, os seus colegas médicos, você recebe crítica em relação a isso? Sim. Recebo diversas críticas. Existem vários receios a retaliações, inclusive institucionais. Ameaças, para ser mais sincero? Ameaças não objetivamente, mas por exemplo, durante muito tempo o meu consultório existia dentro de um hospital. Chegou um ponto onde eu não conseguia exercer minha prática médica independente das práticas integrativas porque quando meu consultório era dentro do hospital eu não aplicava nenhum tipo de prática integrativa até por uma questão institucional de não entrar em embate com a instituição. Mas chegou um ponto onde eu não me sentia à vontade de estar naquele espaço porque o espaço não me acolhia e eu não sentia que eu estava contribuindo da maneira que eu poderia contribuir. então assim é um processo de rejeição entre aspas meio velado. Mas eu entendo que isso é um processo de quebra de paradigma. Nos últimos 30 anos muita coisa andou mudando dentro da medicina. Até os processos meditativos que esse cientista diz que não funciona a gente tem uma agência nos Estados Unidos que tem uma verba anual de 30 trilhões de dólares só para estudar isso. a gente tem universidades como a Universidade de Arizona e a Universidade de Massachusetts que estudam só isso e trazem evidência. Tá certo? Então assim em ciência a gente tem que ter sempre uma visão crítica a partir dos estudos. E é um processo. Vai ter estudo que vai me dizer que é ótimo e aí eu vou analisar o estudo e vou dizer esse estudo não vale de nada. Doutor. E vice-versa. Deixa eu fazer uma pergunta. A medicina integrativa é o futuro da medicina sim ou não? Pra mim é o passado que a gente deixou pra trás mas que a gente tem que recuperar. A medicina integrativa enquanto essência de olhar pro paciente como centro da atenção é o que a gente fez antigamente que a gente esqueceu de fazer. Perfeito. Fechamos muito bem. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um papo maravilhoso. Hoje foi muito rápido. Aprendi bastante. Hoje foi muito rápido. Foi. Então, muito obrigado. Ficou bem esclarecedor. Então, aqui vão sair os contatos aqui do doutor Marcelo Maranhão. Ele atende no Mundo Acá. Quero mandar abraço para os nossos amigos do Mundo Acá. Inclusive que indicaram aqui o doutor Marcelo Maranhão. Atende lá. Aqui vão sair os contatos do Mundo Acá, os contatos das redes sociais também do doutor Marcelo. Roberto, nos reconectamos? Nos reconectamos. Doutor, colchado de ouro. Muito obrigado mais uma vez. Nos reconectamos integrativamente. Integrativamente nos reconectamos. Tanto que nós trocamos hoje de papéis com barba maior. Grande reconexão. Imensa reconexão. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Não esqueça de acompanhar nossas redes sociais. Vai lá no nosso canal do YouTube, dá um like, curte, assista no sininho. Também ouve a gente no Spotify. Muito, muito, muito obrigado por estar com a gente até agora. Até a próxima reconexão. Tchau. 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 Tchau.